Carreira policial ou carreira nas Forças Armadas? Qual a melhor opção a se seguir? Então essa é uma questão, uma dúvida que eu recebo com muita frequência. O pessoal me pergunta qual que seria a melhor opção a se seguir, principalmente jovens ali que estão iniciando a sua preparação para algum concurso, ou que estão terminando de sair do ensino médio. Qual que seria a melhor opção a se seguir? E em primeiro lugar eu queria te dizer o seguinte, a melhor opção, quem pode dizer é você. O que eu vou te falar aqui são algumas opiniões, te dar algumas informações de acordo com a minha experiência, para que você tire as suas próprias conclusões. Lembrando que eu nunca fui policial, tá certo? A minha formação é na Escola Preparatória de Cadê do Sul do Exército e na Academia Militar das Águilas Negras. Então eu tenho aí cerca, um pouco mais de nove anos de carreira no Exército Brasileiro. Eu já trabalhei em diversas situações em conjunto com forças policiais, tanto ministrando instruções quanto em operações, mas eu não tenho conhecimento de causa com tamanha propriedade quanto um policial, quanto alguém que realmente vive uma vida em uma força policial. Então eu vou te passar aqui a minha opinião, certo? Isso aqui não é a verdade absoluta, você pode concordar com algumas coisas, você pode não concordar com outras. E vou tentar, na medida do possível, em vídeos futuros, se você tiver interesse, trazer algum policial para entrevistar, tenho certeza que agregaria bastante. Eu adotei aqui algumas coisas com relação a essas duas carreiras, a carreira policial e a carreira nas Forças Armadas, para te passar e para que você realmente, com essas informações, possa tirar suas próprias conclusões, certo? Primeiro lugar, como eu te falei, quem vai decidir é você. Eu, quando eu estava lá estudando, quando eu estava lá no meu ensino médio, quando eu estava terminando o ensino médio, e se você conhece a minha história, você sabe que eu fui para a faculdade, depois eu abandonei a faculdade para me dedicar para o concurso da SPSEX, Eu, naquela época, rolava a expectativa lá no estado de Pernambuco de que iria acontecer um concurso para a Polícia Militar, para ser soldado da Polícia Militar do estado de Pernambuco. E por muito pouco eu não comecei a estudar para esse concurso, né? Na verdade, eu tenho vários amigos que fizeram esse concurso, hoje são policiais militares no estado, de modo que é uma carreira que eu tenho uma grande admiração, eu tenho muita admiração pelas carreiras policiais, como eu falei, já trabalhei algumas oportunidades com eles, então eu acho assim, que em questões de valores, em questões de... Você que quer ser militar, em questão de você realmente fazer alguma coisa útil pela sua sociedade, você vai ser feliz, tanto na carreira policial, quanto nas Forças Armadas. Você vai sentir que está fazendo alguma coisa pelo seu país, tá? Obviamente que as atividades são um pouco diferentes em alguns momentos, em outros nem tanto. Por exemplo, o Exército está subindo favela no Rio de Janeiro, assim como a polícia sobe, tá? Lá no Rio de Janeiro. Agora tem outras atividades que a polícia faz, que o Exército não faz e vice-versa, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é com relação a salário, tá? Dinheiro. Quanto que você vai ganhar? E é fato, praticamente em todos os estados do país, o militar, o policial, ele recebe, ele ganha mais que o militar das Forças Armadas, tá? Não sei se você sabia disso, mas se a gente for pegar, por exemplo, um primeiro sargento da Polícia Militar do Estado, do Distrito Federal, por exemplo, que eu acredito que é a Polícia Militar que ganha o maior salário no Brasil, é bem maior do que um primeiro sargento do Exército Brasileiro, recebe um salário bem maior. E isso acontece, basicamente, na maioria dos estados do Brasil. financeiramente, certo? E aí você pode pesquisar aí no seu estado, financeiramente, tá? Em questão de salário, o que você ganha mensalmente, fazer parte da Polícia Militar, normalmente, financeiramente, ele é melhor do que você fazer, do que você ingressar aí nas Forças Armadas. Agora, nas Forças Armadas, a gente tem algumas coisas que não estão no nosso contra-cheque. Por exemplo, a gente tem o nosso plano de saúde, tá? E algumas polícias militares também têm seus planos de saúde. Nós temos os PNRs, que são as casas funcionais. Já fiz vídeos aqui sobre isso, que o militar de carreira tem direito a utilizar, tá? Ele entra numa fila de espera e depois ele vai residir naquela casa e ele paga aí 5% do soldo dele, tá? Não é de graça. Mas a gente tem alguns benefícios que, sim, que compensam essa diferença salarial. Mas, em questão de soldo, tá? De salário, as forças policiais normalmente recebem mais. Eu coloquei aqui outra coisa. São alguns tópicos, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, risco de vida. E é fato, tá? As carreiras policiais, elas normalmente apresentam um risco de vida muito maior. Lógico, a gente sabe que nem todo policial está envolvido em atividades operacionais. Mas, aqueles policiais que estão envolvidos em atividades operacionais, eles sofrem, eles têm um risco de vida muito maior do que os militares das forças armadas, que somente em algumas ocasiões participam de operações que oferecem risco de vida. O Exército participa, sim, de missões reais. Tem missão real na fronteira, no Rio de Janeiro, em diversos locais do Brasil. Só que, se a gente for pegar um percentual, vamos pegar um percentual imaginário aqui, um imaginar. Um percentual muito maior de policiais, diariamente, sofrem ali o risco de vida do que os militares das forças armadas. Logicamente, a gente tem os treinamentos, que ambas as forças participam, os cursos, de vez em quando acontece algum acidente e tudo mais. Mas, é fato, tá? É uma coisa que eu observo. E, se a gente for pegar, morre muito mais policial do que soldado, do que soldado, quando eu falo, são militares, tá? Soldados das forças armadas. Morre muito mais policial do que militares das forças armadas. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. E a operacionalidade, como eu estava falando para vocês, ela depende muito, tá? Não é porque você é policial que você vai ser um cara operacional. E não é porque você está nas forças armadas que você vai ser um cara operacional. Isso depende muito das escolhas que você faz durante a sua carreira. Então, por exemplo, no Exército, você decide fazer um curso operacional. Por exemplo, você vem fazer o curso de guerra na selva e vem servir na fronteira. Com certeza, sua vida operacional vai ser muito maior, muito mais intensa do que se você for servir em um batalhão lá do Nordeste, por exemplo, que não tem tanta operação, certo? Tem mais atividade de instrução. Então, depende muito das escolhas que você tem na sua carreira, na sua operacionalidade ou não. Beleza? Questão de mobilidade geográfica. Eu anotei aqui, né? O policial normalmente fica só em um Estado, certo? Afinal de contas, a polícia militar, ela representa o seu Estado. Ela é uma corporação do Estado, certo? Enquanto que o militar das forças armadas, ele está o tempo todo sendo alocado em outros lugares. É transferido em outros lugares. Já fiz vídeo aqui também no canal, uma pesquisada aí sobre as transferências dos militares. Então, isso aí você tem que ver. O que é positivo para você? Você prefere estar viajando ou você prefere ficar só no mesmo Estado? Então, decide isso. Se a gente for pegar, por exemplo, as polícias federais, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, você vai ter essa questão de transferência, só que em uma escala bem menor. Os policiais federais e policiais rodoviários federais, eles são transferidos, sim, no Brasil inteiro, só que eles são transferidos em uma frequência muito menor. Eu sei de casos de policiais federais que passaram a vida toda, a carreira toda em uma só cidade, o que é praticamente impossível no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas de uma forma geral, tá certo? Vamos lá. Outra coisa aqui que eu escrevi, o plano de carreira, tá? O plano de carreira nada mais é do que o tempo que você vai sendo promovido. O plano de carreira das Forças Armadas, ele normalmente é muito mais definido, é bem definido. O militar, ele consegue fazer um planejamento, ele consegue saber de quanto e quanto tempo ele vai ser promovido, e isso nem sempre acontece nas polícias militares. Então, a gente sabe aí de casos, principalmente entre os praças, de casos ali onde o militar já estourou o tempo que ele deveria ter sido promovido, mas ele não foi porque não teve concurso para o posto que ele está, ou por diversos outros motivos, motivos políticos. Então, o plano de carreira nas Forças Armadas, ele é melhor definido. Deu o tempo do militar ser promovido, deu a data exatamente, ele é promovido. Dificilmente, eu nunca ouvi falar de um caso onde o militar deveria ser promovido, tá? E aí, uma turma, né? Uma turma que era primeiro-tenente deveria ser promovida a capitão, e aí, essa turma não foi promovida por algum motivo, tá? Às vezes, um militar, ele não é promovido por algum motivo. Por exemplo, ele está respondendo a um processo judicial, certo? Ele não é promovido até resolver aquele processo. Mas, dificilmente, uma turma inteira, eu nunca ouvi falar de uma situação como essa, fica sem ser promovida. E isso acontece, por vezes, nas polícias militares, tá? Isso é uma informação importante que você tem que também saber, tá certo? Então, eu coloquei aqui algumas informações, o vídeo já está aí batendo quase 10 minutos, a gente poderia conversar sobre isso por muito mais tempo, certo? Eu peço que você deixe suas perguntas aqui abaixo, sobre esse tema, para que eu possa fazer novos vídeos, se vocês tiverem interesse, tá? Mas, o que eu queria salientar, antes de encerrar esse vídeo, é o seguinte, o que vai determinar qual que é a melhor carreira ou não, é você, tá? Então, procure informações, procure conversar com policiais, procure conversar com militares das ruas armadas, procure saber o que essas pessoas acham das profissões delas, né? Se você perguntar, Tiago, por que você escolheu a SPSEGS? Por que você não fez lá, como você falou, aquele concurso da polícia militar do seu estado? Eu não fiz pelo fato de que eu preferi, naquela época, ser um oficial das forças armadas do que ser um soldado na polícia militar do meu estado. Foi uma opção que eu escolhi, né? Sem muito embasamento ali dessas informações, eu não tinha essas informações, tá? Não sabia quanto era o salário, não sabia... Mas, assim, eu analisei e pensei, não, deve ser melhor ser o oficial das forças armadas. Então, eu fiz isso, certo? Eu fiz isso, poderia ter errado, mas, graças a Deus, eu considero que eu acertei, eu considero que foi uma coisa boa para mim, tá? Então, você tem que fazer essa análise, você tem que pensar. Afinal de contas, são concursos bem diferentes. Normalmente, os concursos das polícia militares cobram essa parte de direito, constitucional, administrativo, penal. E os concursos, né? O da ESS e da SPCX, principalmente, para você ingressar no Exército Brasileiro, não cobram nada na área de direito, né? História, geografia, português e por aí vai, tá? Então, pensa bem, deixa o seu comentário aqui abaixo sobre o tema, que a gente faz novos vídeos e vai desenvolvendo isso aqui, para que você tome uma decisão correta na sua vida, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos aí, e deixa o seu comentário deixando aqui a sua dúvida, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu estou sempre colocando novas informações. Brasil é acima de tudo. Deus acima de todos.